Olá, Diálogos, qual caminho seguir? Hoje com um convidado lá de Roma, Michael Dalben. Padre Michael Dalben é um missionário redentorista, ele é professor na Academia Alfonsiana, que é uma academia de estudos ligados à Pontifícia Universidade Lateranense de Roma, e a especialidade lá é Teologia Moral. Padre Michael será um dos nossos professores do curso de pós-graduação Lato Senso que o ITESP está oferecendo. E aproveito para dizer, ainda temos vagas. Se você se interessa, veja esse número de WhatsApp que está na sua tela e esse número vai te dar as informações necessárias. Participe conosco, venha fazer parte desse curso. E o Padre Michael vai nos falar um pouquinho hoje sobre a Teologia Moral. A gente reza, a gente vive e a gente modifica o mundo. Acompanhe para você ver. Teologia Moral é uma reflexão sobre o agir cristão, sobre o modo de ser cristão, sobre aquilo que a gente faz, que nasce do nosso modo de crer. Tem um antigo dito dos santos padres, uma frase, lex orandi, lex credendi. O modo como a gente reza é o modo como a gente crê. E a gente pode daí extrair também, que é o modo como a gente age. A nossa identidade não é só um conjunto de teorias. A nossa identidade é colocada em ato. Então, estudar Teologia Moral é estudar justamente o nosso modo de ser cristão. Nosso modo de agir, aquilo que, como cristão, nós somos chamados a testemunhar. E o mundo de hoje tem muitas perguntas. Nós estamos vivendo num mundo com uma velocidade, mundo globalizado, onde as informações circulam com uma velocidade que a gente não viu ainda. São problemas novos colocados tanto no campo da bioética como no campo social. também no modo como entender o ser humano. São todas questões que a Teologia Moral vai buscar uma resposta, vai buscar dar uma resposta, olhando para aquilo que nós acreditamos, para a nossa identidade cristã. E como essa identidade cristã se atualiza, ou seja, se realiza em ato. A Teologia Moral é uma ciência profundamente prática. No Viesa Funciano, isso é muito, 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 muito claro. Não nos perdemos em teorias. Sim, a teoria nos ajuda a colocar os pontos base, guardamos a tradição, mas a moral, para nós, não é uma moral que se perde em aspectos teóricos, mas é uma moral voltada para a prática, para os problemas reais que a vida nos propõe, que a história nos propõe, e que como cristãos nós devemos responder. Nós temos uma tradição, infelizmente, uma tradição intelectual marcada por muitos dualismos. Por muitos dualismos. Um ser humano que tem uma parte boa, uma parte ruim, um corpo ruim, enfim, o sentimento não é bom. Então, a ideia nesse curso é mostrar aquilo que nós, como cristãos, entendemos, que São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, conseguiu reassumir de um modo muito interessante. Um ser humano que é uma unidade, uma unidade de sentimentos, uma unidade que é corpo, que se coloca no mundo, que é corporeidade, uma unidade que é alma, que é espírito, uma unidade que é prática, uma unidade que se realiza como pessoa, e como pessoa em suas relações. Como nós vimos, a teologia moral, ela vem ajudar a gente a buscar respostas novas para os problemas novos que nós encontramos no hoje. venha fazer parte deste curso online que o ITESP está oferecendo sobre teologia moral. É uma ótima oportunidade para você se aprofundar nestas questões. Tchau! Tchau!